E aí oi a lisa se a sua sua dica foi acabei de ler sua dica aqui mano se ela der certo você é god Vai, vai, vai Meu Deus, meu Deus, é bom mesmo, mano A dica foi boa, valeu Na escada, na escada Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Ah, não vi Tudo burrice Esse montão é bom Amiga montanha Nice Matei Vai matar, vai matar Aqui na porta Foi mal Faz o plant Cuidado em cima Olha, mano Que time fudido Que time fudido Vai tomar no cu, mano Porra, nem fudendo O desativador foi destruído A missão falhou Difusão Ah, mano Um agente aliado restante Alves, demora Eles vão rushar aí Fica ganhando Puxa doze, puxa doze, mete o fudido Vai dar de cara com a caveira Sempre 15 segundos 10 segundos Foi um Foi dois Foi dois 5 segundos Foi três Morreu Ah, tirei Que merda Bora tirar uma selfie De recruta pra postar no Insta Uma nice selfie Bora, vai, vai, vai Puxa, vem, chega aí Vou puxar o celular aqui Cadê a câmera Bora na câmera aqui Bora na câmera aqui Vem cá, vem cá Vamos fazer um thumbnail aí Vai, junta aí, junta aí também Calma aí Pera aí, boa, boa, boa Pera aí É, isso aqui Isso aí Aí vai dar thumbnail Calma aí Boa, 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 boa Já deu Vamos uma foto pro Insta Tira aqui, tira aqui Marca lá, marca lá Que eu vou dar RT Os caras tão vindo Vambora, rap Tirei, tirei Errou, errou, errou Boa É, rujinho É, rujinho Aqui não, tem lá Carinha Cozinha Peguei um, bora Foi convite de vida Melhor que você, só o laguas Aquela secada pra mim foi o Fuzinho Vamo pegar, vamo pegar eles Boa, boa Vamo roubar, vamo roubar Traz player Hmm Bota cara esse, senhor humilde Vai Para big pau Os inimigos localizaram uma bomba Não morre não, hein Boa, boa, boa Tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá aqui, tá aqui Vai passar Vai reta atrás de tu Vai reta atrás de tu Tem mais um, tem mais um Opa Ah, vai tomar, não quero ver essa bala, mano, eu tomei uma bala muito cagada, véi. Que merda. Vai, filhão! Boa, boa, cara, eu vi essa. Não deu, gente, porra. Fleta. Que? Seu bufeta. Caiu o que? Que? Os maluques é muito pistoleiro, mano. Boa, boa, boa. Bora, geral, fazer ratal na caraboy ali no meio dos bombes. Caralho. Bora, 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 foda-se, foda-se. Faltou o sinal, você lembra? Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Granada ele, só o granada ele. Vamos lá. A bomba foi localizada. Eu vou, eu vou, eu vou. Sai de frente. Ativamento de bomba iniciado. Proteger desativador. Vai, vai. Vai, vai, fura. Cadê? Tô marcando defuso de barco. Marca, marca, marca. Marca o defuso. É tão agente das forças inimigas. Que bora, hein mano. Que bora. Deu certo. Aquele, aquele eco deitado. Caraca, entendeu porra nenhuma. É, véi. Começou a tomar tiro, olhou para um lado, para o outro. Da outra está vendo essa porra. Caraca, a recusa agora é que eu estou com a solidariedade Áreas das bombas em segurança Eles acharam uma bomba, você sabe o que fazer Ah, eu fui ruxado, o cara deu errado Caralho, que merda mano Mano, meu deus Boa Vitor aliada, todos os inimigos foram eliminados Boa Reforo munição Caralho, pini, mas ok Tem um cara no telhado, é uma perigua Ainda resta um agente inimigo A novo papel Caralho Inimigos eliminados, missão bem sucedida Tá duro, hein Abril, é o marco Filho da puta Atitude, escale para eles de pala Shhh Caralho Caralho Arame empapado e instalado Vocês acharam uma bomba Tô plantando, Jacal, viado E o nome dele é John Cena O cara não me bate da mesa Olha isso Ué Mesmo bomba O desativador não está mais Ah, mano, sacada da pele Um agente aliado restante Um agente das forças inimigas Aí, curioso vai vir ali também Ó Boa, boa 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 Boa